Mais uma vez, os deputados da Assembleia Legislativa do Piauí realizaram sessão híbrida. Essa modalidade foi adotada como medida de combate à transmissão do novo coronavírus. O deputado coronel Carlos Augusto do PL usou a tribuna para parabenizar os profissionais da enfermagem pelo seu dia que se aproxima e também para se solidarizar com o sargento Tadeu, policial morto em um assalto na manhã desta terça-feira. O deputado doutor Francisco Costa do PT teve requerimento aprovado solicitando prioridade na vacinação de profissionais da assistência social. Esses profissionais atuam na área de saúde, nos estabelecimentos de saúde, nos órgãos estaduais e municipais, na área social, o CRAS, os SERAS e também eles participam na área do sistema prisional, como também tem a sua grande contribuição e nas mais diversas áreas, sempre no contato com muitas pessoas, com pouco. A exemplo do que foi feito é a inclusão dos profissionais de saúde como grupo prioritário. Entendemos que também esses profissionais devam ser considerados. Então fizemos aqui o requerimento aprovado por unanimidade da Casa. Será remetido aos órgãos responsáveis, autoridades sanitárias, a Secretaria do Estado da Saúde, a Fundação Municipal e Secretarias Municipais, que numa discussão, possam estar dialogando, incluir eles nesse grupo prioritário. O deputado Bessado Progressistas usou a tribuna para cobrar de órgãos competentes a recuperação asfáltica de rodovias, como a de Ueiras a Simplício Mendes. Preocupado com a situação de mulheres vítimas de violência, o deputado Gessivaldo Isaías, do PRB, sugeriu o acompanhamento contínuo das vítimas através de um projeto de lei. Nós estamos criando um projeto de lei para que os órgãos competentes, tanto do Estado como dos outros órgãos que fiscalizam essa questão da violência da mulher, para que tenham atenção devida com quem já sofria essa violência antes da pandemia, para que eles façam um feedback, para que eles façam uma comunicação com essas mulheres, para saber como é que elas estão, como é que elas já sofriam antes e agora, que elas tiveram que ficar em isolamento e agora que talvez o marido tenha perdido o emprego e agora que o companheiro, sei lá, uma pessoa que já espancou ela antes. Então, às vezes, a mulher tem receio de denunciar a segunda vez. Então, essa fiscalização dos próprios órgãos competentes daria, vamos dizer, um alívio maior para essa mulher, porque não foi ela que procurou. O deputado João Dideus, do PT, defendeu nesta terça-feira, em tribuna, o retorno das cirurgias eletivas e emergenciais do Estado do Piauí. A gente tem sido procurado por várias pessoas que precisam de um procedimento urgente, uma cirurgia cardíaca ou de próstata ou outro tipo de cirurgia, e tem procurado os espaços dos hospitais públicos e só tem recebido um não, um comunicado de que, nesse momento, estão suspensos. E essas pessoas estão em desespero, suas famílias. Por quê? Porque tem situação que não tem muita chance de esperar. Não há como esperar, porque se esperar, o risco de morte é elevado. Pessoas de 50 anos, de 60 anos ou até de idade mais nova. Então, nós fizemos um apelo aqui para a gente abrir um diálogo com a Secretaria de Saúde do Estado e do município de Teresina, no sentido de que a gente encontre uma saída para essa situação. Legenda Adriana Zanotto